Eu sei que você tem um apartamento muito bonito, né? Marajá, Marajá, Teteia, Teteia, rei das aves. Eu rei das aves por quê? Ué, você não tava com bico de papagaio? Então, você tem bico de papagaio, nariz de tucano, tá namorando uma galinhona azul, o que você quer? Quem é essa maluca aí, carinha? Isso aí, a maior fofoqueira, não se mete com ela não, a maior fofoqueira do Brasil. Xixá, xixá, xixá. Quem é o loirinho de olhos azuis? Não é o Rony Fon, não, viu? Não. Você só tá de gozação comigo? Tá me gozando? Por quê? Você só não sabe quem é esse homem aqui? Esse é o rei. Roberto Carlos! Olha, mas como você tá queimando, amigo! Já sei, já sei. Você comprou um iate novo, tomou muito sorra, não? Aí ficou parecido com o Guinaldo Timóteo. Já vi que ela não entende de nada. Essa aí. Que é o Guinaldo Timóteo, minha senhora. Você sabe falar do Roberto Carlos? O Roberto Carlos é meu amigo, é o rei da música, pô. O meu negócio é campo, eu sou rei do campo, pô. Ai, jardineiro! Se capim na mato, se capim na mato. Olha, a senhora tem que ter um pouco mais de respeito a esse homem. Porque o Pelé foi o segundo esporte no Brasil, no mundo. E se aquele que fazia assim como ele? Exatamente! Quando ele fazia aqueles gols, o mundo inteiro vibrava, ele dava aquele soco no ar. Camisa 10. Então, é verdade mesmo, o loirinho. É verdade que se fazia isso? Minha senhora, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Era a seleção brasileira quando jogava, os campeonatos mundiais, minha senhora. O soco no ar, o gol, o abraço dos meus companheiros. Todo mundo pulado em cima dele. Que festa! Puxa que festa! Você ali jogadão no chão, aquela amaralha tudo em cima do seu. Que beleza! Por isso que você marcava bastante engordo. Escuta, escuta. É verdade que os jogadores aproveitavam e beijavam você na boca? Que isso, meu? Só me respeita, minha senhora. Que isso? Olha, que não ia parar, eu vou parar, viu, loirinho? Eu não ia falar, agora eu vou falar. Pensa que eu não vi você na televisão fazendo aquela propaganda da vitamina gay. Que vitamina gay? A senhora tá maluca? Eu fazendo propaganda da vitamina gay? A senhora tá louca? Sim, você chegava, chegava e dizia, faça como eu, vista a saia. Que isso? Você falava, você falava. Olha aqui, agora vamos parar. Por que a senhora tem o mínimo de respeito a este homem, que foi o atleta do século? O atleta do século? E é brasileiro, é o atleta do século. Meu Deus do céu, como ele está conservado. Mas ninguém diz que ele tem mais de 100 anos. Mas também você deve fazer muita prástica, mais de 20, não faz? Que clássica, minha senhora. Isso aqui é saúde mesmo. Não tem nada esticado aqui, não. Ah! Ah, tá explicado. Por isso que a Xuxa largou do século. É, não tem mais nada esticado aí, né? Não tem nada esticado pra ela. Oh, não interessa. Não interessa. Você diz que eu me esqueça, Pelé. Cuidado com as mãos do Marajá. Cuidado com as mãos do Marajá. O que o senhor quer dizer com isso? Ah, as mãos do Marajá tá no seguro, viu, Pelé? Tá no seguro. Essas mãos aí do Marajá tocam o instrumento mais caro deste país. É mesmo? Ele tá, o quê? Tocando o piano? O violino? Não, o saco do sirvo santo. Oh, pai. Eu acho que ela tem que me respeitar. Não dá pra ver, não dá. Será que nós não podíamos conversar um pouco com o senhor? Não dá pra ver. Dá licença, dá licença. Você tá fazendo uma propaganda de vitamina, não tá fazendo nada? Que vitamina gay? Eu tô fazendo propaganda contra as drogas, minha senhora. Ah, eu acho que propaganda. Muito boa essa campanha, né? Excelente campanha. Eu acho que veio no momento exato com esses programadores. Você tem muita credibilidade. Exato. Que propaganda contra as drogas, eu acho que foi muito importante. Escuta, quem é propaganda é essa daí? Não. Não, propaganda contra as drogas. Não contra as drogas. Diga não agora. Oh, que maravilha. Que maravilha. Olha, 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 você tá certa. Parabéns. É uma campanha de não contra as drogas. É o que nós estávamos precisando faz muito tempo. Mas a senhora, a senhora sabe do que se trata? Ah, eu não sei do que se trata, mas pelo título da campanha eu já faço ideia do que se trata, não? Do que é? A opinião do povão sobre o governo do Sarney. Não é? Para, vai fazer propaganda contra as drogas. A senhora vai me desculpar, mas a senhora vai me desculpar, mas a senhora vai me desculpar, mas a senhora não respeita nem o presidente, a respeito. A senhora tem que respeitar. Olha, olha, Carlos Alberto, bem que você me falou, me desculpe, me desculpe. Olha, a senhora é a maior fofoqueira desse mundo. A senhora não respeita nem o nosso presidente para falar. Olha, Carlos Alberto, eu não falo uma palavra para ela porque eu tenho educação, minha mãe não deixaria nunca fazer isso aqui na frente do público. Mas olha, não falo porque minha boca é um túmulo. Oi, p't 자 und typicas! Boa! 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 Boa!